Começou. Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade aos estudos do Manual de Atenção do Serapis Beis. Na semana passada nós tivemos um pequeno, estudamos um pequeno trecho do Manual, porque na verdade o que aconteceu foram perguntas, e perguntas muito boas, que possibilitou nós retirarmos bastante dúvidas, ampliarmos bastante o leque da conversa. Então eu peço a vocês que vão na página 37, que nós vamos reler, vamos reestudar hoje o trecho que nós começamos na semana passada, sobre a origem das espécies. Vou ler, e depois nós comentamos. De Serapis Beis. Já tinha dito isso antes, e essa é provavelmente a declaração mais importante desse livro, que o Espírito é a vossa verdadeira natureza. Aquilo que tu crescer é apenas um dos muitos tu projetados ao longo do tempo e em vários lugares deste e de outros planetas, em universos que vocês ainda não descobriram. No entanto, nada disso minimiza aquilo que percebes como tu. Pelo contrário, tu és um ser imenso, multidimensional, uma magnífica expressão da fonte, a qual brilhante e amorosamente trabalhaste juntamente com os outros para que realizasse a função do Espírito. Em nenhum outro lugar, em nenhum outro planeta de qualquer universo existiu uma criação como a vossa. O simples fato de saber que és parte integrante dessa façanha tão grandiosa deveria incrementar incomensuravelmente o significado da tua vida. Na tua qualidade deste verdadeiro e surpreendente ser, decidiste que, devido a um propósito muito especial, encarnarias neste planeta e neste emocionante momento da história. O resultado de tal decisão é evidentemente o cu, o tu, do qual estás consciente. Porém, não dês muita credibilidade a esse maravilhoso ponto singular de consciência, focalizado no aqui e agora, que é este tu. Se tivestes a mais simples noção do processo, através do qual existes, ficarias assombrado do poder que deteio. Portanto, trata de te veres a ti mesmo como um Espírito gozando de uma experiência humana e não ao contrário. Mas, então, poderia te perguntar, se realmente eu sou esse menso ser, por que não sei o que eu sou, nem sinto que seja de que forma for? Bem, deixa de ler por um momento e trata de sentir o seu ser maior como uma força suprema e incomparável que a si mesma se infiltrou dentro da realidade da terceira dimensão como uma gigantesca cunha de energia da qual cada ser humano é a própria ponta dela. Aí, exatamente onde tu te encontra sentados nesse momento, procura sentir a intensa força energética que está por trás de ti, uma coisa algo confusa para a tua mente e, de certo, que está cristalizada com nitidez no conjunto do corpo, emoção e mente. Se fores incapaz de senti-la, imagina-a. O teu Espírito completará essa imaginação com esquemas, sentimentos, somente com o simples saber que assim é, tal como faz a qualquer momento, aliás. E, por favor, crês nisso, não fiques por aí. A crença é a morte súbita da tua pesquisa da verdade. A partir do momento em que crês, deixa de procurar. Se não crês, não há problema. Mantém-se na procura por outros caminhos até te encontrares com o teu verdadeiro ser. Tu estás lá, à tua espera. Mas retomemos a pergunta. Por que não conheço o eu Espírito que supõe que eu seja? Isso requer que façamos um pouco de história. Existe uma história em que Deus se escondeu dentro de nós. Nós escondemos a parte divina dentro de nós. e nós procuramos com intensidade fora de nós. Porque a graça é toda essa. Nós reencontrarmos Deus dentro de nós. Há muitíssimo tempo, antes da existência da história, tal como a entendes agora, um certo número de seres não físicos, cada um dos quais é uma entidade imensa por sua própria natureza, decidiu colonizar um planeta para realizar uma investigação em nome da fonte. Um deles concordou em oferecer-se como voluntário para representar a consciência do planeta e alguns outros ajudaram-no a densificar a sua energia por forma a que fosse descendo através das dimensões. Entretanto, outros seres desse grupo dedicaram-se a conceder as matrizes das prováveis formas distintas de vida que provoariam o planeta, as matrizes que permaneceriam codificadas quimicamente naquilo que chamam de DNA. E mediante sucessivos abaixamentos de frequência, durante milhões e milhões de anos, a consciência planetária foi progressivamente irrompendo através da barreira de energia na forma sólida que se chama agora o planeta Terra. Ao longo de enormes períodos do seu tempo linear, estes seres criaram projeções de si mesmos com energia de baixa frequência, ainda que nessa altura em nada se parecesse com algo físico. gradualmente experimentaram formas de frequências cada vez mais baixas até produzirem o que possuem visão, que os que possuem visão psíquica denominam formas astrais da quinta e da quarta dimensões. Milhões de anos se passaram e vocês, na qualidade de um desses seres, levaram ainda mais longe a experiência com o DNA, fazendo que a energia se tornasse ainda mais densa dentro de ondas estacionárias de energia até conformar corpos quase visíveis. Por fim, um extraordinário ato de criatividade enromperam através da barreira dimensional e criaram estruturas físicas de partículas subatômicas, os átomos e as moléculas cobertos pelas ondas estacionárias que também tinham concebido. Nessa altura, ainda podiam dissolver essas formas livremente, bem como criar outras formas. Assim se divertiram durante períodos inconmensuráveis, sem que em qualquer momento se identificasse com as projeções físicas, cujo número ia aumentando. Vocês sabiam que esses corpos etéricos eram os campos de energia que tinham criado e para dentro dos quais irradiavam energia somente para se divertirem. À medida que pretendiam ir mais longe, essas formas projetadas tornaram-se mais visíveis, no sentido que hoje daríamos a esse termo. mas ainda não havia consenso sobre sua forma definitiva. Uma pausa para apreciar convenientemente a natureza brincalhona da fonte, tratando sempre de ser mais criativa e assim autoconhecer-se através do que pode fazer. Afim de desenvolver a experiência, decidiram então dar um passo muito atrevido. Projetaram as consciências para dentro dessas formas físicas. Isso proporcionou as condições para que pudessem interagir convosco mesmo de uma forma totalmente nova, uma forma impossível de alcançar dentro das frequências mais elevadas onde provinham e nas quais se reconheciam como sendo parte da unidade. Em seguida, permitiram que as consciências não só se projetassem, mas também passassem a residir dentro dessas formas físicas, as quais cada vez mais se tornaram mais densas durante lápis de tempos cada vez maiores. A consciência agora gozava de duas vantagens, a da quinta dimensão do onde provinha e a da terceira dimensão, a do físico. Embora tivessem a capacidade de vibrar em cada uma dessas formas, vocês mantinham-se totalmente ao corrente da vossa origem, pelo qual não existia qualquer percepção de ser a separatividade entre elas. Essa grandiosa festa de autoexploração era muito divertida. Os novos campos de energia foram tentados. Por exemplo, vocês estabeleceram campos distintos para explorar separadamente pensamentos das emoções. E mais, importante ainda, proporcionaram às vossas projeções uma autonomia quase total. Deram-lhe a liberdade para serem entidades por si mesmas, por direito próprio. Essa divisão em dois planos proveitosos e simultâneos converteu-se num ponto crucial da história, o que equivale a uns cem mil anos. O estado de consciência de cada uma dessas formas autônomas, porque até então havia uma consciência de unidade com Deus, ainda tinha conhecimento da sua natureza espiritual e a separatividade não era sequer uma forma de pensamento conceitivo. Então, assim, vamos dar uma trequinha aqui para fazer um comentário de uma maneira mais simples. e entendido. Tal como os cientistas exploram as novidades, principalmente os que estudam a física quântica atualmente, nós estamos fazendo o passo ao contrário do que foi feito anteriormente. Essa criatividade, essa curiosidade, esse passo além que a humanidade fez ao se condensar energeticamente na materialidade, porque nós existíamos e justíamos a nossa consciência unida ao todo, ao universo, a Deus. E a nossa consciência também participava de uma consciência coletiva, não havia uma separação até então. Então, por meio da criatividade, dessa exploração que continua sendo do caráter da humanidade, nós fomos nos densificando e densificando e descendo, como falam, que Serapis Dey fala aqui que nós primeiramente existimos, não existiam nem corpos, nós não tínhamos corpos, embora ainda estivessem tentando, o primeiro passo da humanidade não foi no sentido de já ter o físico, e sim, nós, existiu essa fase em que nós não tínhamos corpos separados. a nossa consciência não era restrita a um corpo físico, e isso foi acontecendo ao longo do tempo e de experiências e de o próprio criador experimentando a sua criação, a criação e o criador. Então, cai por terra essa sessão de autoflagelação, não é? Que nós por vezes fomos submetidos no sentido de acreditarmos que estamos aqui num castigo duro e eterno, que fomos jogados de algum lugar para o nada na verdade foi uma criação divina. Tudo é intensamente e completamente divino. Não consigo atualmente acreditar nessas informações que nos foram passadas por tantos e tantos anos de que fomos lançados, fomos separados, estamos de castigo. Absolutamente não acredito nisso. Principalmente porque o corpo humano é divino, ele é perfeito. Ele funciona sem que nós consciencialmente tenhamos que parar e dar ordem ao nosso fígado, ao nosso cérebro, ao nosso coração, ao nosso estômago. Ele tem a perfeição dentro de si. Vamos continuar. Você veja a preocupação, o cuidado dos seres de luz e de nós conosco mesmo. Veja como existe uma preservação da nossa existência por nós. Quando nós estamos numa situação de perigo, por mais depressivo, por mais ansioso, por estar no fundo do buraco, do fim do poço, nosso instinto reage. Nosso instinto faz com que a gente saia correndo, que a gente se proteja do pensamento em segundo momento. O que acontece é primeiro ação da autopreservação. Então, se isso já está embutido dentro de nós, isso é divino. O que nós somos é divino. Senão, nós exploraríamos com bolhas. Se não temos algum significado, se não temos protetores, então, nós poderíamos explodir como bolhas, se nós fôssemos tão miseravelmente olhados pelo Criador. E não é isso que acontece. Mesmo no mais denso instinto, o mais puro instinto, nós nos autoprotegimos. Porque Deus em nós fala, peraí, você pode estar no estado que você estiver, mas não é assim. Isso tem um valor, isso é correndo. Entendem? E aí, Mara? Estou pensando. Estou pensando no que você está falando. Porque nós ficamos no mais baixo do baixo do nosso umbral, na nossa tristeza, na comisseração, no vitimismo, mas essa não é a nossa praia. São estados por que nós passamos, mas o nosso instinto não nos deixa permanecer durante um tempo muito prolongado. Mesmo que nós não tenhamos vontade de viver, o nosso corpo reage, o nosso instinto reage, nós nos autoprotegemos e saímos desse estado. Porque mesmo que a gente não sai, a vida nos traz, a vida nos tira. Ela dá uma guinada e nos leva para algo melhor. É toda uma... Se o eu mede, se essa personalidade não ajuda, o resto funciona. o nosso eu superior, a nossa criança interna trabalha, mas você está exagerando. Se está um pouco o seu eu médio, essa sua personalidade está um pouco desequilibrada demais com o resto de nós, vamos ver se a gente consegue trazê-lo mais para o centro, não é? Para relembrar, na verdade, é um relembrar, não é assim, um egoísmo, não é nada, porque quanto mais felizes nós estamos, mais em paz, mais com Deus, mais perto da unidade. Não é no estado depressivo que nós nos... E depressivo você entenda em qualquer outro estado que nós experimentamos. que nós encontramos a unidade e a paz no nosso coração. Nós encontramos somente dor dentro de nós e naturalmente na frequência mais densa é o que nós vamos atrair para nós, porque nós estamos nesse campo de densidade. Agora ele fala, tudo bem, estamos falando a vocês que vocês são divinos, que vocês devem perceber o eu superior. Ah, mas eu não tenho vivência, clare ambiência, clare capiência, qualquer clare que vocês fizerem. Não tem problema. Intencione, intencionem estar com o divino em vocês, porque foi a intenção que nos trouxe a esse estado divino físico e a intenção que vai nos relembrar. Vocês vejam cem milhões de anos, cem mil anos para a divisão, para dividir entre terceira e quinta levou cem mil anos nossos, aproximadamente. Não é? Então, nós tentamos, nós tentamos, nós tentamos, acreditamos se conseguimos. Então, minha inversão mesmo, como é em cima e embaixo, tudo que vai e volta, as ondas quânticas reverberam nesse sentido, enfim, no que nós pensamos que nós colocamos de energia é aquilo que tem força em nossa vida. Não é? Vamos ver. então, em determinado momento da experiência, trocaram a projeção de energia foi assim, o estado de consciência de cada uma dessas formas autônomas ainda tinha conhecimento da sua natureza espiritual, mantinha a conexão e a separatividade não era sequer uma forma de pensamento conceitivo. ninguém imaginava mesmo dentro dessa criatividade que isso realmente pudesse ser construído. Tal construção mental não existia nesse tempo. O planeta, então, era o bíblico jardim do éter. Nem sequer era possível porque vocês se aborreciam de estarem determinadas formas físicas na terceira dimensão. Limitados a desmantelá-las faziam regressar as vossas consciências à quinta dimensão. e projetavam outra forma nossa. Eram realmente testes, não é? Então, em determinado momento da experiência, trocaram a projeção de energia pelo processo do nascimento físico e determinaram uma forma básica do corpo para a espécie, a qual estava a densificar-se rapidamente rumo à sua forma física. As vossas lendas estão repletas de memórias antigas de alguma das variedades de formas que precederam essa estandardização. Muito bem. Durante milhares de anos, vocês, como espírito, gradualmente foram ficando cada vez mais fascinados com a intensidade das sensações possíveis nessa forma física. e pelo que os campos emocionais e mentais se foram centrando progressivamente nos planos mais baixos em verde do plano do espírito. A intensidade e a riqueza da experiência emocional, porque daí nós ganhamos o nosso corpo emocional fisicamente, não é? Foram totalmente avassaladoras e as sensações que derivavam do fato de estarem numa forma densa passaram a ser extremamente seduturas. A partir daí, você já conhece a história, o nascimento do ego. Inicialmente, ainda tentaram que o eu-ego exterior atuasse como uma interface coletora de informações entre o plano físico e o plano do eu-espírito, os quais continuariam a tomar as decisões sobre o que era real e o que tinha que ser feito a cada momento. Mas, à medida que a experiência foi prosseguindo ao longo dos milhares de anos, o eu-ego orientado para fora começou a ter suas próprias ideias acerca da realidade e a recorrer cada vez menos, cada vez menos ao eu-espírito orientado para o interior. O eu-ego exterior foi se fortalecendo e a sua identidade começou a mudar desde os estados interiores do ser para os estados exteriores. Como resultado dessa mudança, o eu-ego começou a colorir o que ia percebendo e a julgá-lo como bom ou mal, de acordo com a sensação física. E foi assim que o eu-espírito orientado para o interior começou a ser alimentado com informação pré-digerida pelo eu-ego. A sensibilidade emocional e mental do eu-ego dirigido para o campo do eu-espírito começou a murchar à medida que a energia do campo físico se convertia cada vez mais no ponto focal. Aqueles dois pontos de vantagem de estarem simultaneamente na quinta e na terceira D converteram-se em pontos separados de consciência e o ponto de vantagem da sequência mais baixo orientado para o físico perdeu de vista o ponto de vantagem espiritual. Durante alguns milhares de anos essa brecha de percepção foi se ampliando até que a forma do plano mais baixo começou a duvidar da existência do plano mais elevado ou a projetá-lo como se estivesse fora de si mesmo como se fosse um ser externo. Ou seja você extracionar a percepção a aceita de quem era em decorrência surgiu o conceito de Deus uma coisa que os seres que agora compunham a humanidade se haviam tornado incapazes de se relacionarem com os imensos e multidimensionais seres que eram eles mesmos na vida superior. A única maneira de se reconciliarem com a voz interior isto é com os impulsos do espírito e com a memória de serem muito mais do que um simples ser humano limitado a palavra é limitado foram projetarem as vossas naturezas imensas poderosas e plenamente amorosas sobre uns seres que enquanto espécie tinham criado para tais sim de fato continuavam a receber mensagens e a sentir amor do meu espírito interno mas interpretavam como se isso viesse de deuses externos por fim para cravar de vez a cunha da separação entre o espírito e a personalidade conceberam um brilhante véu a vergonha a vergonha ótima né construir as vibrações da vergonha dentro das células do vosso corpo e assim finalmente conseguir o total sentimento de separação tenho vergonha de deus tenho vergonha dos anjos não sou digna e toda essa história que a gente já conhece se nós somos esse eu divino né esse ser maravilhoso por que que a gente permitiu então descer esse nível porque a brincadeira era essa a brincadeira era essa pra depois a gente começar novamente essa busca quando nós pintamos a unha de um rosa novo horroroso a gente pinta pra experimentar não gostei ou gostei mas tá descascando eu experimentei por que que eu vou me julgar e vou me ficar com vergonha e não vou me permitir assumir que participei de uma coisa que eu gostaria por que ele não falou em melhor ou pior ele tá contando a história de como a gente vai parar aqui ele não fala mas o que a gente até hoje tem que mudar a nossa maneira que a gente regrediu claro não tem regressão foi uma criação mas que a gente foi pra trás pra trás da onde se não existia nada mas se a gente era só uma coisa divina né e nós não continuamos divina mas justamente mas como é que pode gente como é que pode ter pra trás se não tinha nada nós éramos eu divino era era uma consciência divina e aí nós e nós não somos nós não somos nós não somos criança adolescente homem isso quer dizer que ficou pior porque a gente tá envelhecendo não é a mesma coisa é que nós foi nos incutir toda essa coisa da vergonha pois é a gente acredita a gente acredita no que a gente quiser o que ela tá falando é muito sério descendo Mara como é é pior descendo qual foi a palavra que eu fiz indo pra trás veja bem não existe o pra trás porque não existia não é uma regressão é uma criação tem uma coisa diferente é que parece uma criação parece uma criação parece uma criação diferente grego é assim se antes era tudo bom e nós não é maravilhoso não é maravilhoso a gente comer uma coisa que a gente gosta claro não é maravilhoso não é maravilhoso a gente ter experiências de casar de ter filho eles não fazem isso só que hoje a gente tem que estar buscando desmanchar todos esses conceitos que a minha vergonha é só conceito e que é tão forte Liana esses conceitos que nos passavam que a gente antes era um ser divino e tal aí quando nós caímos essa questão não sei se foi saímos da terceira dimensão da quinta pra e que aí a coisa desgringolou que essa é a ideia que nós faz você fala um outro idioma quando você está muito treinada no espanhol você consegue pensar no espanhol sim muda muda vocês entendem? nós estamos acostumados a pensar em português eu infelizmente não falo outra língua mas se caso falasse e pensasse em outra língua eu mudei muda o conceito de que a gente é o resto do fim de qualquer coisa que jogaram aqui embaixo não dá pra andar pra trás porque nós somos nós criamos isso se foi uma criação não tem como andar pra trás é um avanço andar pra trás a partir do que? beleza né você entende? não tem não sei o que dizer mas se é um avanço e a gente nós éramos um ser divino que a gente reconhecia mas o que acontece é o que a gente acha que a vida é uma bosta né é isso é a maneira de ver a divindade aqui é que hoje nós não conseguimos a gente tem que não conseguimos fazer assim eu quero a gente tem que a gente tem que tem que fazer toda uma caminhada pra voltar a a a descobrir o Deus que está mas é muito simples é sair de manhã e abençoar o sol é sair de manhã e abençoar os filhos pelas maravilhosas experiências que nós estamos tendo só que nós fazemos isso naturalmente mas fica aí por que que é pior não mas é exatamente isso que a Mara está falando Alexandre você quer entrar agora não queria falar um pouquinho então só um minutinho é exatamente isso que a Mara está falando que é o x da questão toda e eu falo assim com a Mara porque eu tenho liberdade de falar com ela senão outra pessoa já tinha saído correndo mas é exatamente nesse tom por que é andar pra trás se não existia por que que a gente acredita que a gente retrocedeu sendo que foi uma criação é isso a gente acredita que a gente retrocedeu a gente retrocede de uma coisa que você está indo e voltando e nós não estávamos não por favor senhor cabalista ali vai fazer uma coisa na realidade não é uma regressão e sim uma evolução Mara o que acontece eu vou te dar tentar dar um exemplo no meu ponto de vista cabalista senta aqui não para o pessoal te ver não o pessoal me conhece está gravando por favor então está bom eu vou dar um passo oi cheguei vamos falar de um outro jeito olha como eu falei é uma evolução veja só na realidade nós criamos uma consciência diferente do todo o que acontece é o seguinte se você pegar aquilo que você era antes ou seja Deus vou colocar assim todos nós éramos Deus conscientemente consciencialmente mas aquilo mesmo sendo perfeito e maravilhoso não tinha a tua consciência hoje eu vou tentar dar um exemplo imagina uma árvore com fruto uma árvore perfeita linda repleta de fruto aí o fruto se desprende dessa árvore claro que a gente sabe que um dia esse fruto vai se transformar na árvore mas vamos imaginar que esse fruto uma vez no solo falasse como era bom na época que eu era árvore como era bom naquela época era maravilhosa é isso que você está fazendo aquela é deu para você entender mas naquela época eu era Deus isso foi uma involução que involução você é um fruto que agora vai gerar uma árvore você você vai virar Deus então assim eu vejo como na realidade uma grande evolução houve a necessidade do que? da densificação para que nós criássemos essa separação do todo assim como o fruto que se desprende da árvore para que nós redescobríssemos a nossa divindade interior ou seja o fruto que está germinando até o dia que nós vamos ser deuses uma outra árvore que também vai frutificar e nós vamos dar outros frutos e esses outros frutos vão talvez pensar a mesma coisa que nós estamos pensando hoje mas assim do meu ponto de vista e creio que esse também seria um cabalístico inclusive tudo o que estão falando no livro apesar das pessoas darem essa conotação que é uma involução eu acredito que é uma forma de interpretar equivocada acredito não eu tenho pra mim como plena consciência plena certeza que foi que é uma forma de interpretar totalmente equivocada porque você naquela época não era você a tua alma ainda que tenha essência divina dentro ainda que seja já um ser perfeito em potencial não era a tua alma ela ainda não tinha sido criada ela foi criada ela se destacou do todo igual uma semente a semente a semente é melhor do que a árvore? não o fruto é melhor do que a árvore? não é só uma questão de tempo ela vai também se transformar numa árvore ela vai também dar fruto ela vai chegar lá só que se a semente ou fruto pensasse dessa maneira ia ficar repleto de culpa vergonha e medo entendeu? tipo eu era Deus eu era árvore eu era um fruto maravilhoso grudadinho naquela árvore tava chupandinho ela e tava ali tava crescendo como era bom como era agora tô aqui debaixo da terra aqui no meio do lodo e aí que é a mesma coisa que teve que descer por dimensões estamos debaixo entre aspas debaixo da terra mas é o local pra que a nossa consciência se destacasse do todo e criasse e germinasse se transformasse numa outra árvore tá? é um exemplo que eu consigo dar então daí explica a nossa a densificação não quer dizer melhor ou pior só quer dizer um equidado foi necessário foi querido desejado pra que nós tivéssemos hoje temos essas experiências exatamente o fruto da árvore o fruto colhido e o fruto debaixo da terra é só um estado é só uma coisa são estados isso não faz dele um fruto melhor pior deu pra entender é isso a ideia que foi nos 5 tílios que nós passamos a ser um fruto podre vamos dizer né mas isso só mas isso veio veja bem veja bem fruto podre é mais fácil de juntar e de fazer o que quer com a gente não é isso exatamente a Diana chegou no ponto eu não ia chegar lá mas eu não ia falar mas desde que nós tenhamos uma consciência de que nós somos frutos e somos sementes divinas não aceito não aceito mesmo eu acho que na verdade é um estado é um estágio porque veja é uma experiência e uma hora a gente vai apertar porque quando nós estamos num relacionamento ruim nós vamos 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 até uma hora que se fala cansei deu eu me permiti ficar assim me queixando deixando tudo passar por cima de mim os filhos o marido a sogra a mãe o vizinho pra refletivamente agradável do mundo mas eu cansei de ser de me sentir atitica agora eu vou ser Deus agora eu vou sair dessa situação é ruim é pior é melhor não são estados o ruim é a cabeça o ruim do ser humano é a cabeça é o corpo mental emocional mal utilizado desequilibrado e não foi isso que nós geramos o carro o carro é uma história que nós inventamos pra gente ficar preso aqui na vergonha na culpa e no medo não é ai tem que repetir tem que melhorar e volto de novo existe carna se a gente acredita que está bebendo é isso senão a gente não sai dessa roda de pensar ó eu fiz o meu melhor estou afim de sair disso tem que ter uma saída disso até um prisioneiro cumpre a pena vai de 30 anos no máximo depois tem que ser colocado na rua isso não tem fim porque pra nós não né por que a gente não pode se posicionar porque o difícil é se posicionar tem que fazer um movimento emocional um movimento mental pra sair da títica que a gente vibra porque tem gente que se a gente der um limão o cara faz uma caipirinha se a gente der um limão o cara vai chorar vai espremer no olho pra dizer que dói entendeu quer ver como dói ó entendeu é tudo é a gente que orienta na nossa vida dá um limão dá uma limonada a caipirinha o fruto é neutro como é que a gente vai entender isso a cabeça que a gente tem a gente pode levantar e achar que a nossa vida porque eu estou sozinha depois de tanto tempo é um horror eu criei esses filhos e agora ninguém liga pra mim eu sou uma vítima e estou doente que Deus me leve a tia Maria ou se não graças a Deus cumpri a minha parte está tudo muito criado agora eu vou viajar vou levantar vou ver o sol molhar as plantas tudo depende da cabeça da criatura como é que você vai levar a vida tem que ter a responsabilidade dizendo eu estou pensando peraí eu posso mudar essa minha maneira de viver mas me é conveniente me encher o saco e encher o saco dos outros porque a verdade é essa sim em tudo você pode aposentar e viver uma vida miserável e você pode aposentar e falar meu vou viajar não quero nem passar perto dos filhos é pra não ficar atormentando vou viajar terceira idade vou dançar nos bailões tudo é a cabeça porque isso aqui é ótimo não tenho a pressa de morrer não tenho não tenho pressa de morrer isso aqui é maravilhoso você comer você beber você transar você ter amigos é só aqui pegar nas coisas sentir decidir transformar fazer uma alquimia comida é aqui são estados diferentes você vai pra Bahia você por favor leve vestido você vem pro sul você traga a blusa de lá ah mas na Bahia faz um calor putz mas também não está feliz com nada não é é a pessoa tem que reclamar não pode aproveitar e tomar um chocolate quente vou dar um pouquinho né e vai pra lá pra cima toma uma água de coco dançar no ritmo da vida dançar no ritmo da vida se posicionar é se você falasse tem que se posicionar vou parar de encher meu saco e deixar o saco dos outros eu vou pagar pra ver que isso aqui é bom eu vou observar porque eu sou um observador de tudo o que é que de bom que tem nessa história não é possível só que se queixar só se queixar porque a gente que se queixa você pode dar o que você quiser não vai dar bom não vai não vai não vai conseguir agradar porque dentro dela não não vai como é que você vai tirar o que é dela mas ah mas eu estou velha não tem problema não tem problema que vale a intenção ah mas meus filhos são miseráveis problema deles toque a sua vida tenha responsabilidade sobre você cada um vai acertar sua conta com Miguel com São Pedro no final ah mas meu Deus é meus filhos eram miseráveis a senhora tinha que participar dessa miserabilidade não tinha transversor no mundo pra senhora correr a senhora acha que é à toa que vem nessa família não tem que transcender alguma coisa aí dentro ou vai ficar marcantado vai ficar marcantado deixa eu ver os comentários a vida é ótima a vida é maravilhosa a gente faz o que dá o resto é com Deus ah mas podia eu ir na padaria e ter um pãozinho quente podia mas não tem não tem cinco minutos você ficar xingando a minha do caixa cinco minutos você deixar de fazer uma coisa mais produtiva não tem pão quente continua entende? é manha é manha a gente está acostumado a ser carregado esse negociado tem que cortar os cordões umbilicais e ser um ser humano íntegro integral parar de chorar com o berço meu berço era verde era um trauma era um trauma parou vou pra cama do jeito que você quiser dorme no chão toda essa ação não é eterna é eterna mas nós sabemos nós sabemos detesto o berço verde não vou comprar pronto experiência é isso com o berço verde porque ficou de rosa não precisa ficar chorando 50 anos porque o berço era verde e porque minha mãe não fez meu para de encher o saco da mãe do pai espera ter filho pra você ver como é que é um saco é um saco você faz o que dá e nunca tá bom o que nós fazemos com perfeição é reclamar dos nossos pais ponto o difícil é ver o bom que tem nele porque tiveram um trabalho e um saco grande com nós que nós realmente demos trabalho e tem nego com 35 anos que ainda se acha com 4 com direito de ir lá reclamar já dá pra você fazer é só a vida né nego 30, 30 e pouco já era pra estar montando uma família sua pra você ver como é que é o esquema claro vamos continuar tem que abrir a nossa cabeça sair dessa mesmice desse umbral interno de vítima de resto de retrocender processa esse pensamento vamos lá o espírito que sabiam ser converteu-se pois numa memória fantasma facilmente apagada pela luz rude das novas realidades então passaram a reconhecer-se como uma personalidade sem se aperceber que tinha amputado do espírito por terem perdido a consciência que faziam parte dele assim pegaram essa parte heróica e grandiosa de vós mesmos e através das deidades fabricadas converteram-na em água externa e a vergonha tratou de assegurar que aos vossos olhos essa deidade fabricada todos se dissem a si mesmos como seres não merecedores e assim ao longo do tempo converteram-se em algo separado exilados num invólucro de pele procurando externamente por um universo que não podiam entender presos no tempo e no espaço com uma só saída a morte toda ajuda que podiam dispor para resolver a questão limitava-se a um conjunto de respostas aprendidas denominado personalidade por favor lembra-se que planejaram tudo isso desde o início vocês sendo um dos grupos de seres que empreenderam essa experiência tenham decidido ver quão longe poderiam chegar na capacidade de se separar as percepções de vossa natureza do espírito puro foi preciso uma enorme engenhosidade para olha o tamanho da criatividade e para perceber e criar os zéus que deveriam de separar as duas dimensões de tal maneira que encarnariam sem qualquer memória de que eram um desses zéus surgiu quando o vosso espírito coletivo tomou a decisão que haveria de afetar cada uma das encarnações ao longo dos segundos 200 mil anos o que alterou completamente a natureza a propósito e o conteúdo que a vida humana desse planeta vocês inventaram o karma vamos ver o karma o impulso natural da fonte é descobrir cada vez mais acerca de si mesmo é por isso que tudo existe em todo o lado a fonte sabe que sua natureza é estar em harmonia plena em si mesmo por outra palavra a fonte ama-se a si mesmo para explorar esse amor todavia precisa de uma posição fora de si mesmo precisa de ser capaz de sentir separada então voltar a orar para si mesmo experimentar esse amor por si mesmo a máxima eficiência é conseguida quando a parte que está a observar nós tem a sensação de estar separada da fonte mas apesar disso ama a fonte como se não estivesse separada assim vocês concluíram que o cúmulo da satisfação viria quando uma parte de vós aquela que a si mesmo se apercebia como separada chegasse a amar a fonte a partir da sua própria vontade portanto decidiram continuar a fazer se encarnar nesse planeta aceitando o risco potencial que isso significava para a espécie como entidade grupal tentaram então uma experiência surpreendente algo muito atrevido e único no universo decidiram apagar das vossas projeções que já tinham tornados já se tinham tornados autônomas qualquer conhecimento de qualquer sentimento da unicidade essencial com a fonte decidiram que no momento do nascimento se levantaria um véu entre a consciência e o espírito de tal forma que o recém-nascido esqueceria sua verdadeira natureza e que isto está agora a ler esse livro aceitasse voluntariamente essa amnésia ao nascer e assim apagaram toda ou grande parte da memória acerca da natureza dos vossos espíritos do eu ego encarnado seriam essas projeções de vós mesmos que entretanto se tinham automizado e surgiram no planeta como seres humanos seriam elas capazes de se aperceber das suas verdadeiras naturezas durante as passagens pelo plano físico ou desencarnariam na ignorância para se sentirem surpreendidos quando se reunisse com o eu espírito e como tratariam os outros que estavam no mesmo plano nas mesmas condições reverenciariam respeitosamente a evidência do espírito neles e no planeta ou pelo contrário sentir-se tão separados das suas próprias naturezas que negariam essa evidência se fosse assim acabariam por dê-los como uma ameaça e descendiriam combatê-los certas regras certas regras foram inventadas para servir de guia a essas interações dentro do jogo assim qualquer intercâmbio entre dois seres encarnados com base na amabilidade ou na crueldade deveria acabar sempre equilibrado entre eles mesmos quer entre os outros seres do mesmo espírito que estejam encarnados esse equilíbrio é aquilo que vos chamam a lei do karma por favor recorda que a fonte não vos impôs essa lei e que diz que todo mundo tem que saudar essa lei que diz que todo mundo tem que saudar as suas contas foram vocês e os outros co-criadores da experiência que acrescentaram essa pequena variação ao jogo o karma acabou por ganhar uma péssima reputação devido a este mal entendido a lei que defende que um ato de crueldade deve ser compensado por outro do mesmo tipo não passa de uma limitada interpretação do karma na terceira dimensão é verdade que um ato de crueldade pode ser facilmente compensado através de subsequentes atos de amabilidade ou de perdão por parte da vítima dessa crueldade no entanto vocês esperavam que através dessas pistas os vossos eu-egos encarnados acabariam por se aperceber ao longo das encarnações do que estava a acontecer sairiam da amnese e passariam a aceitar incondicionalmente aqueles que ainda estavam sob o efeito da amnese um detalhe como os eu-espíritos operavam no tempo simultâneo uma situação kármica entre x e y durante uma determinada vida poderia já ter sido equilibrado entre x e y naquilo que se perceberam como uma vida passada portanto o verdadeiro objetivo de ter adotado um sistema baseado no karma foi criar situações intensamente emocionais só para verem como é que os eu-egos no plano físico seriam capazes de responder assassinariam roubariam lutariam devido ao medo ou pelo contrário atuariam a partir do amor para se ajudarem para perdoar e reconhecer o eu-espírito nos outros para que isso resultasse a amnésia tinha que ser evidentemente total na maioria dos encarnados embora cada vida específica que experimentasse tivesse o potencial de reconhecimento da sua verdadeira natureza a compreensão não forçada dessa natureza e a onda de amor incondicional que a toma automaticamente lhe segue permite que tu o jogador deste jogo de esconde esconde cósmico de repente encontres aqueles que se escondeu e que apercebe que afinal sempre foi por isso a lei da graça adora e por isso faz muito tempo já que nós estamos aí vamos lá na lei da graça gente a lei da graça é uma graça o que acabo de descrever é a forma como a brincadeira tem decorrido até agora todavia através de um consenso os eu e o espírito decidiram que a aprendizagem que a aprendizagem através do karma terminou o planeta já entrou na via rápida da ascensão e nós devemos fazer com que essa viagem acabe rapidamente não se podem criar mais desequilíbrios kármicos em relação às dívidas que sobraram tu és livre de escolher entre pagá-las ou saudá-las até o fim é possível que ao longo dos próximos anos venhas testemunhar o notável aumento da violência como consequência do trabalho de limpeza dos desequilíbrios remanescentes tenho esperança de que agora já possa se conhecer as razões pelas quais o eu espírito mantiveram o eu ego na escuridão tudo isso foi feito deliberadamente para se proporcionar a oportunidade de a partir de todas as pistas disponíveis reconhecerem as vossas verdadeiras naturezas assim como as dos outros e serem capaz de ver a fonte em todas as coisas para ajudar a solidar esse processo vocês e a consciência planetária conjuntamente solicitaram os eloquinhos que derramassem a sua graça sobre a terra uma energia que permite sacudir a velha energia dos campos energéticos e romper com todos os braços kármicos que ainda se mantêm com as outras encarnações e com os outros eus espíritos a energia da graça apaga todos os tipos de karma na segunda parte veremos algumas invocações para acelerar esse processo e no meio do se tudo onde fica Darwin de fato muito do que esse capítulo contém passa por cima da teoria da evolução que explica como é que o homem e outros seres evoluíram a partir da matéria primogênita bom, isso foi há pouco mais de 100 anos de qualquer forma não passou uma hipótese baseada em evidências muito débeis os paleontólogos trataram de imaginar o quadro completo do quebra-cabeça da criação a partir de uns quatro bocados de ossos a história da origem das espécies não é uma progressão linear de baixo para cima mas sim uma densificação não linear de cima para baixo os vossos eu espíritos tinham coisas mais interessantes para fazer do que se porem a supervisionar coisas saindo do mar desenvolvendo pulmões braços pernas e finalmente consciência suficiente para poderem relacionar-se com os seus criadores e como alguns acreditam esse deslubramento das espécies é que acabou por dar origem ao eu espiritual é porque vocês pretendem reencontrar algo através dessa lógica não existia antes e a evolução da espécie é que tivesse dado origem ao eu espiritual não haveria nada para reencontrar resumindo pergunte-se se parece plausível que algo pudesse ter se arrastado para fora do oceano e desenvolver uma consciência brilhante capaz de se introspectar e explorar na sua própria origem e natureza não os meus amigos foi a consciência que desenvolveu a humanidade e não o contrário tu és espírito feito de carne não saíste do lodo descestes do espírito tornaste-se densos até o ponto de parecer que tinha se desligado e passasse os últimos milhares de anos a procura de repercutar essa ligação o espírito nunca desapareceu o caminho do retorno sempre esteve aí só que agora dispões de um elevador de alta velocidade sente a verdade do que segue dentro de ti mesmo e vê o que te parece mais verdadeiro és algo que evoluiu a partir de uma sopa de proteína e que ao longo do caminho foi adquirindo os estados de consciência e que agora te permite reconhecer que a vida não se pode resumir a seres um descendente dos protozoários és algo que partiu do espírito que participou de uma experiência de densificação da energia e abaixamento de frequência sabendo que para essa experiência resultasse havias de esquecer a tua própria natureza como espírito imagina que eras imensamente rico vivendo numa mansão grande e bela imagina que em dado momento te passava pela cabeça saber o que sente por exemplo como se vive como um índio amazônico é claro que podias imitar-te a participar numa viagem de campo e viver uns tempos com uma tribo permanecendo sempre consciente que estavas apenas a experimentar um índio amazônico todavia se optasse por submeter a hipnose e trocasse as suas memórias com as de um membro da tribo poderias viver um realismo completo deixando de estar consciente de ti mesmo passarias a viver exclusivamente de acordo com o padrão de vivação desse índio imagina agora que optas por essa segunda opção e que anos depois pois uma equipe de sociólogos resgata-te da amazônia devolva-te a tua memória original e reenvia-te a tua bela mansão foi apenas uma experiência mas agora tu sabes o que é viver na selva comeste bebeste casaste e viveste com a tribo talvez até tenhas procriado criando réplicas de sua forma física enquanto estavas na selva tenha tido memórias indefinidas de estar vivendo numa mansão grande dela de algum estilo de vida onde arranjar comida não implica matar ou ser morto enfim memórias indefinidas de uma forma de viver um pouco mais civilizada onde a sobrevivência física já tivesse sido transcendida assim graças ao teu ego externo tu enquanto teu espírito já sabes realmente o que se sente quando se vive no plano físico a brincadeira porém deixou de fazer sentido se está a receber memórias indefinidas acerta de outro modo de viver ou se simplesmente tens o pressentimento de que a vida é mais do que isso se sente que está a perder esse outro modo de viver embora não percebas muito bem do que se trata então por que estás a despertar para o fato de que ao longo ao longo de todos esses anos tem estado no plano físico da celda hipnotizado pelo seu cenário surpreendentemente realista e por tudo que nele ocorre o filme total recal apresenta um excelente presença desse processo eu não conheço o filme nesse argumento uma civilização do futuro utiliza tecnologia para implantar um conjunto completo das memórias de uma série após o implante o personagem fica perfeitamente segura de que tudo aquilo se passou simplesmente porque consegue lembrar-se lembra-se das suas últimas sérias para além do bronzeado e das fotografias que bem poderiam ter sido uma simulação é claro elas somente existem na tua memória será possível que só tenha estado umas horas sobre uma lâmpada de luz solar e tenha implantado no seu cérebro a memória desses dias não é claro que as sérias foram reais ou não foram agora como é que toda essa informação pode ajudar-te a transcender emocional e intelectualmente a reputação é claro que isso difere a hora essa ou seja como é que toda essa informação pode ajudar-te a reabrir os campos energéticos para que voltes a reconhecer o espírito como a tua origem e religar-te nele as respostas a essas perguntas conduzem ao jogo que substitui o jogo do Sarma a expressão divina como foi chamada que será estudada na semana que vem temos passos largos muito bom quero saber dúvidas comentários comentários vou fazer eu nossa eu quando era ainda bem jovem devia ter nossa está aparecendo o papo do ancião eu tinha eu estava com 15 anos e estava fazendo escola de médiuns lá na federação de São Paulo quando o professor falou essa questão do karma e eu falei que não concordava porque eu no meu íntimo eu realmente acreditava que devia haver uma exceção a regra que realmente é o amor e eu falei isso em sala de aula e foi uma loucura porque metade concordou comigo outra metade não concordou porque eu dei o exemplo de Paulo né o exemplo bíblico de Paulo e falei que pela bíblia antes ele tinha feito uma série de coisas mas no decorrer da vida num determinado momento ele atingiu iluminação e ao atingir iluminação eu entendo que naquele ato ele se iluminou acabou o karma dele porque ele se religou de novo a fonte só que no ponto de vista do professor naquela época ele falou que não que mesmo ele tendo atingido um estado profundo de amor teria que voltar para pagar e tal hoje eu vejo uma visão totalmente limitada na realidade porque Deus é muito mais do que isso gente Deus não não é um Deus que pune se nós ficarmos atentos nós vamos ver que Deus deixa o sol para todo mundo coloca as estrelas dá a lua sempre para nós nós podemos respirar isso indistintamente então Deus a grande realidade ele não faz julgamento e a grande realidade é que quando você se reconecta a fonte eu vejo como alguém dá um salto e nesse salto ela sai ela ultrapassa o limite daqui do plano físico e chega na na germinação e passa para uma outra dimensão que é a dimensão do amor amor pleno ou seja naquele exemplo que a gente tinha dado anteriormente eu vejo que a árvore conseguiu germinar e daí para frente ela já entra num outro estágio então não havia a necessidade de voltar para que está essa voltar para que está é uma postura e uma visão repleta de ódio porque a pessoa que fala olha vai pagar tem que pagar como é que não vai pagar tem que pagar tem que sofrer isso daí essa pessoa ao falar isso ela não está ela não está vibrando vamos colocar assim ou sintonizando na energia de Deus tudo pode ser transcendido tudo pode ser transcendido até os nossos conceitos e preconceitos agora como é que nós vamos então ficar melhor e sair dessa história com certeza não é com reclamação nem achando a vida é uma coisa muito ruim ah mas eu tenho saudades de casa tudo bem mas aproveite a visita que você está fazendo na casa da outra pessoa conheça o lugar interaja pare de reclamar passe a se ver como divino com oportunidade de experienciar uma coisa diferenciada não é reclamando não é se queixando não é amaldiçoando a vida que nós vamos melhorar a nossa consciência o nosso estado interior gente mesmo para encerrar mesmo que nada disso seja verdade só de a gente levar uma vida melhor da gente com a gente já valeu a gente ficar bem a gente com a gente sem estar doendo sem estar se queixando são opções são opções ah mas tudo isso é balela tudo bem mas você pode levar uma vida melhor você tem essa opção ah mas quando eu morrer não é nada disso não tem problema você viveu melhor saiu dessa dor saiu desse amargor sabe vou perdoar vou ficar bem olha o máximo de melhor é você ficar bem com você e você acaba refletindo isso no externo não é papo desotérico maluco é questão de se responsável eu quero ficar melhor não estou legal meu mental meu emocional está mal eu quero ficar melhor morri não é nada disso pelo menos eu levei uma vida boa eu vi possibilidades diferentes entende? não tem porque pode falar assim ah mas que coisa louca que pato desotérico viva melhor viva melhor ponto escolha ser feliz escolha dizer melhor ponto não tem o que perder ninguém está enganando ninguém é você que vai viver uma vida melhor ninguém vai dizer isso por você não tem enganação existe um crédito de estar melhor aqui dentro se eu acordar e não ver sombra não ficar triste amargurado separado dos outros não vamos nem falar de espírito de alma de mestre dos outros sabe vou parar de encrencar com o vizinho com minha família com meu cunhado vou desenvolver mais tolerância não é nem por eles é porque não minha vida vai ficar melhor já está no núcleo já é uma coisa maravilhosa para você e que diretamente acaba refletindo na vida dos outros não é uma coisa ruim não tem como piorar tentando ser feliz ficar em paz não julgar não se julgar todo mundo que eu conheço que buscou isso muito bom muito bom porque eu sou legal sou legal e quando saio desse estado eu procuro voltar rápido porque eu gosto é legal vai igual chocolate isso tudo bem com vocês sejam felizes fiquem em paz para de se maltratar e desejar coisa ruim para você ou para os outros mude a frequência igual se muda de rádio mude a frequência dos pensamentos para você ficar bem para você ser feliz pelo menos para parar de ficar mais emotivo sombra e todo o resto é acrescido aí aí já estamos na 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 gordita se a gente conseguir viver melhor se a gente conseguir viver melhor com a gente já é ótimo o resto vem por a crescência e quando a gente está legal o negócio funciona porque a coisa ruim nunca vi sozinha um monte de bombinhas tudo bem tudo bem com vocês vocês querem fazer alguma observação eu falo assim com essa intensidade porque é pra vocês verem a possibilidade de existir uma coisa diferente não quer dizer que seja o supra-assumo da verdade quer dizer que existe uma possibilidade e você pode tentar ser feliz você não precisa ser atitica do mundo você pode passar a viver bem a comer melhor a se sentir melhor com você com os outros eu não vou fazer nada com ninguém não faço pra mim olhar mas permitir ser feliz permitir ser feliz já vale a encarnação é muito difícil a gente aceitar isso agora se é uma coisa ruim a gente aceita aceita eu já esperava estava sentindo estava sentindo que ia acontecer alguma coisa faz parte o bom e o ruim são experiências faz parte da nossa vida vamos dançar no sabor vamos receber os filhos mora os netos em casa apreciar se não dá então recebe vai viajar viva bem viva bem fique bem seja feliz existe a possibilidade de ser diferente é isso que eu gostaria de passar pra vocês eu realmente não aceito que nós retrocedemos nós o que Mara que você falou nós retrocedemos é a gente desceu andou pra trás não densificar é diferente de retroceder agora não ficou claro porque você pega uma água e uma água com groselho e faz um sorvete denso e ficou mais denso mas não quer dizer que ficou pior sim mudou o estado mas não piorou o sorvete é uma vigorosa uma delícia você vai gostar do sorvete pode ser qualquer outra coisa tá densidade é diferente de retroceder é um estado é um estado agora se a sua cabeça acredita que é ruim ruim será não é Deus só diz sim perguntas do pessoal do chat estão quietos eles estão chocados chocados quando eles não falam muito eu acho que é hoje 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 foi muito incisiva né porque falaram tanto na nossa cabeça que eu também quero falar bastante que não também tem direito de falar o que eu penso não acho que seja isso não tem retroceder não tem foi criação criação é criatividade divino maravilhoso diferente o Silêncio disse que ela já fez é agora eu estou baixando eu li eu li eu li eu li gente existe a possibilidade de sermos divinos e se não formos divinos nós temos a possibilidade de ser felizes nessa vida tá sem machucar ninguém sem se automachucar já é maravilhoso semana que vem nós vamos ver a expressão divina e como é que funciona nesse tudo tá boa noite pra vocês e quem sabe nessa vida